Ha 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 ha! Que beleza, que beleza! Alô, Navarro de Mundo! Vem chegando a nossa BBC! Se liga aí! Um dos nossos grandes parceiros neste Carnaval 2015 é o Serginho da Doce Mania, onde aqui você encontra várias variedades em lanches, em chocolate, tem estudo aqui para o criançada, né? Tem, com certeza! Alô, galera! Galerinha, um bom Carnaval para todo mundo aí! A Doce Mania, como a gente fala, a gente se prepara o ano todo para ter tudo durante o ano todo! Na volta às aulas, na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Quase do Minhão, Natal, então a Doce Mania é para se viver o ano todo! E, como você falou, o nosso parceiro do Carnaval, a gente, a empresa quer muito que o alto astral da nossa cidade levante cada vez mais, a gente consegue fazer parcerias e patrocinar vários eventos na cidade, porque, Cláudio, se a gente não fizer isso, a cidade começa a diminuir o alto astral, o sentimento de ser friburguense. Eu não sou friburguense, sou friburguense por adoção e gosto muito de estar sempre no meio de vários eventos, porque, pô, é muito bom você ir no evento que a gente patrocina e ver o sorriso nos outros das pessoas. E, como não pode ser diferente, no Carnaval com a TVC também tem que ser assim. Então, pessoal, agora falando sobre mercadoria, dá aqui do Doce da Doce Mania, o que tem mercadoria aqui para o pessoal agora, início do ano, lanche para a galera? Com certeza, a gente fez as promoções de volta às aulas, a gente tem a promoção de atacarejo, bolinhos de balduco e renata acima de 10 unidades, 89 centavos, chá chocolatado nesse calzinho, 1,49, comprando acima de 10. Por que que acontece? Se você comprar dia a dia, sai muito mais caro. Então, com a promoção de atacarejo, você compra 10, já dá para a semana e a metade dá outra. A gente aceita cartões de crédito, divide em duas vezes e tal. Então, o que acontece? Se você comprando em atacarejo, você vai pagar mais barato. Pagando mais barato, sobra para você comprar, para você se divertir, para você curtir o Carnaval e tudo. Então, é a Doce Mania pensando sempre no friburguense. Com certeza absoluta. Isso daí é o que a gente mais pensa, pode ter certeza. Então, é isso aí. Então, vem você também para a Doce Mania. Ha, 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 ha. Que beleza, que beleza. Alô, no Afribundo. Vem chegando a nossa TVC. Se liga aí.